Lasanha bolinesa fácil e rápido. Um almoço ou um jantar para qualquer ocasião especial. Aqui pessoal, nossa panela está no fogo, ela já está quente. Nós vamos aqui acrescentar um fio não, né? Isso aqui é uma cordona de azeite. Temos aqui três dentes de alho trituradinhos e uma cebola pequena picada também. E agora nós vamos aqui dar uma mexidinha. Olha o barulhinho. Temos aqui pessoal, meio quilo de carne moída. Essa daqui é o patinho. Mas você pode ver e escolher a carne que couber no bolso. Então agora a gente vai assim, batendo com a colher. E aí nós vamos dar uma selada nessa carne. Eita pessoal, nossa panela já aqueceu. Nós temos aqui duas colheres de sopa de manteiga. E ela é em temperatura ambiente. Aí você coloca em fogo baixo, tá? Em seguida nós acrescentamos aqui duas colheres de sopa de farinha de trigo. Vai mexendo para você fazer aqui uma papinha, ó. Em seguida acrescente um litro de leite. Só que daí vai colocando aos poucos e mexendo. Coloca e mexe. Até o nosso leite acabar. E aí pessoal, você pega o seu maior ralador. Temos aqui um noz moscada. E vamos ralar por cima. Mais ou menos uma colher de sobremesa. Eu como adoro o noz. E aí pessoal, é só agora você ir mexendo devagar. Porque ele vai dar uma engrossadinha aqui o nosso creme branco. Já selamos nossa carne. Agora vamos colocar aqui uma cenoura ralada. Salsinha e cebolinha a gosto. E vamos mexer aqui para dar uma refogadinha. Prontinho. Depois de refogado, pessoal, você acrescente um sachê de molho de tomate. Mistura aqui tudo bonitinho. O fogo sempre médio, sempre baixo. Olha que bonitão, pessoal. Só aí você mexendo para ele engrossar. Só que não esqueça do sal. Sal é a gosto. Aí você mexe. E olha só como reduzir. Tá vendo, pessoal? Já tá bem grossinho, ó. Agora você desliga o fogo e deixa ele ficar morninho para a gente fazer a montagem da nossa lasanha. Pessoal, aqui, olha, o nosso molho. Se você quiser, você pode colocar mais um pouquinho de água, mais um molhinho para ficar mais caldinho, tá? Nesse caso, o nosso vai ficar assim mesmo. Aqui já deu uma esfriada, tá morninho o nosso molho branco. Também vamos deixar ele reservado. Temos aqui uma travessa. Massa de pastel. Oi. Vou abrir aqui bonitinho, ó. O que a gente comendo quebra? Ela vai se juntar ali já, já. Cortei uma parte. Vou cortar mais umas três, tá? Tá. Pronto. Aí vamos chegar aqui, Guelho. Vamos deixar aqui separadinho, tá? Certo. Temos aqui o bolho. Vou começar, pessoal, colocando o nosso creme branco na parte de baixo. Agora, vemos aqui a nossa massa de pastel. Coloca aqui embaixo. Depois, nós temos o queijo. O queijo, pessoal, é a gosto, mas aqui tem 300 gramas de queijo, então a gente vai caprichar. Eu vou acrescentar por cima presunto. Pode ser o fatia ou picadinho. Agora, nós vamos vir aqui com a nossa carne. Ops, olha. Queijo, presunto. E vou acabar colocando por final o queijo, tá bom? E final, como eu falei, pessoal, queijo. Nosso fórum, pessoal, tá pré-aquecido já a 180 graus. Vou colocar lá, deixar mais ou menos de uns 10, 15 minutinhos. Ou até eu perceber que aqui em cima derreteu o queijo. Iremos comer. E olha aqui, Guel, nossa obra-prima. Nossa. Tem como ser ruim? Impossível, né? Meu Deus do céu, tô com água na boca. Já, já você vai tirar essa água na boca enche de lasanha. Olha, temos aqui as ervas finas, a fazendinha. Na descrição do vídeo vai estar o site. Você vai lá, clica. Tem um cupom de desconto. Como que é, Guel? Granig 10, compra lá, tem 10% de desconto, entrega na sua casa, viu? Melhor garoto que tem. E aí, Guel, a gente vai dar uma só pitadinha. Mas aí você pode colocar também orégano. Só pra dar um toquinho gourmet. Melhor hora agora. Olha isso daqui. Bora lá, Guel. Pra melhor hora, pega aqui um pedacinho bem pequenininho, porque o Guel desse só aqui é pequenininho. Só um pedacinho. Só um tequinho, viu, Guel? Tá. Olha que bonito. Jesus. Eita. O que é queijo? Só um pedacinho, viu, Guel? Tá. Esse aqui você tirou pra você e esse aqui é o meu pedacinho. E olha aqui. Pega um garfinho. Olha só a mão. Olha. Olha, olha, olha. Pessoal, só que não. Vou deixar que o Miguel faz essa parte por mim. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Vassourinhas. Corre lá, faz essa delícia. Olha.